Rebaixado para a Série B em 2019, na zona de rebaixamento do campeonato atual. Apenas uma vitória nos últimos seis jogos, dívidas astronômicas de sua maior crise da história. Quer entender o que aconteceu com o Cruzeiro? Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a decadência do clube. Para explicar essa situação, vamos voltar para o começo da década, lá no ano de 2011. A temporada naquele ano começou com áreas de esperança para a equipe cruzeirense, comandados pelo técnico Cuca e com uma baita campanha na primeira fase da Libertadores. Cabuloso logo empolgou sua torcida, ganhando até a período de Barcelona das Américas. Porém, a empolgação do torcedor foi freada rapidamente, quando o então favorito Cruzeiro foi eliminado nas oitavas da competição continental para o Onsicaldas, de uma forma tanto quanto constrangedora, permitindo uma remontada da equipe colombiana. E como já é de costume no futebol brasileiro, a dança das cadeiras foi novamente acionada. O técnico Cuca não resistiu à pressão do pife ao começo do campeonato nacional e acabou sendo trocado pelo experiente Joel Santana. O trabalho de Joel não caiu nas graças da torcida e muito menos da diretoria, que logo demitiu do cargo. O tempo estava passando depressa e nada do time Celeste engrenar, chegando ao seu terceiro treinador na temporada. O escolhido da vez foi Emerson Ávila, efetivado depois de ser interino e que também não deu resultado, terminando seu comando com apenas 24 dias como treinador. Quando tudo parecia caminhar para o maior vexame da história do clube, houve uma grande reviravolta, um tremendo 6x1 contra o Atlético Mineiro, válido pela última rodada do Brasileirão, o que inverteu os papéis em Minas Gerais, salvando o Cabuloso de um grande vexame e impondo um talvez até maior para cima do rival. Em 2012, Cruzeiro anunciou o diretor de futebol Alexandre Matos, conhecido por contratar todo mundo que vê pela frente. Tática essa que deu certo com as badaladas contratações de Júlio Batista e Dedé, e a revelação para o futebol nacional de jogadores de grande qualidade. Cruzeiro, comandado por Marcelo Oliveira, criou uma pequena hegemonia no cenário nacional, ganhando o Brasileirão de 2013 e de 2014. Everton Ribeiro, craque das duas edições do campeonato, e Ricardo Goulart, seu protagonista de luxo, foram os que mais destacaram na competição. Começava aí um domínio do clube dentro das quatro linhas. Em 2017 e 2018, o clube conquistou outro bicampeonato, dessa vez o da Copa do Brasil. O time comandado por Mano Menezes não jogava um futebol muito vistoso, porém era extremamente competitivo e copeiro. Um exemplo disso era a maneira de como o time ganhava os jogos, em sua grande maioria eram poucas finalizações, abusando muito de contra-ataques, que era a arma letal do time. A final desse ano foi contra o Flamengo, onde a vitória veio nos pênaltis. No ano seguinte, bateu o Corinthians ganhando os dois jogos. Com esse título, o Cruzeiro se isolou como o maior campeão da Copa do Brasil, com seis conquistas. Mal sabiam os torcedores cruzeirenses que essa seria sua última grande alegria. Logo no ano seguinte, a improvável tragédia aconteceu. O Cruzeiro, que era um dos melhores times brasileiros, tinha a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores até a última rodada e foi campeão invíquido do campeonato estadual. Devido a essa incrível campanha no começo do ano, muitos o apontavam como favorito para os outros campeonatos. Curiosamente, depois de oito anos, a história começou a se repetir com a equipe Celeste. Após o início de temporada fabuloso, um cenário que parecia ser perfeito, a briga começou a ser na parte de baixo da tabela. O começo do sumcubil do gigante Celeste foi evidenciado por uma reportagem do programa Fantástico, que mostrou uma enorme crise nos bastidores do clube, com problemas na justiça e dívidas que ultrapassavam os 500 milhões de reais. Essa situação afetou de forma imediata a instituição. Logo em sequência, o Cruzeiro, que antes encantava o torcedor, começou a cair em um buraco que jamais conseguiria sair, da eliminação por River Plate nas oitavas da Libertadores até os ruins resultados no campeonato brasileiro. Apesar de todo o clima hostil dentro do clube, quem pagou o pato foi o técnico Mano Menezes, que acabou sendo dispensado. Entretanto, se engana quem pensa que essa mudança de áreas falha bem para o Cruzeiro, que por sua vez até fez uma boa aposta, colocando o renomado Rogério Senna no comando. O trabalho do ídolo São Paulino nem foi a principal repercussão da sua breve passagem pelo clube. O que realmente ficou marcado foi a soberba de líderes do elenco, o que mostrava um claro exemplo de elenco rachado. Senna foi demitido com apenas um mês de trabalho, justamente por desentendimentos com o meia Thiago Neves, que discordava de posturas do treinador, sendo a mais marcante a barragem do lateral Edilson. O meia também se envolveu em polêmica, sendo a mais famosa este áudio mandado para Zezé Perrello, dirigente do clube mineiro, dias antes do jogo decisivo contra o CSA. Fala Zezé, bom dia, cara. Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, sei que tá correndo atrás. Pô, é uma motivação a mais pra gente, cara. E aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque é obrigação não cegar esse jogo, tá louco? A gente não ganhou do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar aqueles 60% que tá atrasado. Na tentativa de evitar o rebaixamento inédito, o Cabuloso ainda apostou em Abel Braga e a Dilson Batista, mas devido a essa confusão política e ao clima ruim dentro do vestiário, nada puderam fazer. No dia 8 de 12 de 2019, o Cruzeiro estava oficialmente rebaixado para a Série B, em um jogo marcado por confusões da torcida na arquibancada. O ano de 2020 para o Cabuloso já começou turbulento. Iniciou a Série B com menos 6 pontos, por dívida na contratação do volante Denilson, que mal atuou pelo clube. Além de ser impedido de inscrever novos jogadores por outra dívida, dessa vez com o atacante William Bigode, junto à Usoria da Ucrânia. Foi derrotado pelo CRB na Copa do Brasil, sem contar a eliminação precoce na primeira fase do estadual. A torcida começou esperançosa a temporada, acreditando em uma rápida volta para a primeira divisão. No entanto, as expectativas dos torcedores mudaram rapidamente, com objetivos bem mais modestos. Quem nos conta é o torcedor Tales Carraro. A torcida acredita que o clube não vai falir, não vai fechar, não vai cair para a Série C, mas a realidade mesmo assim é dura. Permanecer na Série B é essa a expectativa desse ano, seria, e reconstruir o time. A torcida está reconstruindo o time. Enfim, que em 2021 a próxima campanha do brasileiro já tenha uma equipe melhor estruturada, um projeto e tal, e essa reconstrução já tenha tido um maior andamento. Atualmente, o Cruzeiro se encontra na 19ª posição da Série B, flertando com uma nova queda. Será que o futuro ainda aguarda coisas boas para o cabuloso? Atenção de tudo, o futuro ainda é bastante maior estrutura! Música 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 Amém.